O Viva Cuiabá O Viva Cuiabá O Viva Cuiabá Vamos brincar sem excessos Se beber, não dirija E sexo, só com preservativo Use a camisinha O Viva Cuiabá A nossa prestança Seja bem-vindo Todo convidado Vamos jogar e dançar É proibido ficar parado O Viva Cuiabá O Viva Cuiabá O Viva Cuiabá O Viva Cuiabá O Viva Cuiabá